Esportes Espetacular.com.br Artigos esportivos com preço único no mercado Esporte Espetacular Há 50 anos trazendo o melhor do esporte Midway Labs Líder em suplemento Fala Galeria Minhafará Estamos aqui com o atleta David Oliveira O Jubileu Fala aqui pra gente como é que foi a sua última vitória Lá no BFC do dia 31 de agosto Lá em Abaitetuga Cara, treinei bastante Para me lutar com o cara lá e eu fui lá e lutei lá com coragem e vontade mesmo, finalizando o primeiro round. E agora essa grande luta que vai acontecer no Chutu 44, dia 14 de novembro, lá em Goiânia, que vai ser um duelo paraense entre você e Felipe Frost. O que você acha de lutar contra o outro atleta paraense? Como é que vai ser a preparação? Eu estou treinando bastante comigo, está com ele. A gente já treinamos juntos já uma vez, mas só que ele está em outra academia, eu estou agora na Pó Machida, com o Michel Tratou e treinando bastante aí para me botar para ganhar essa luta, mais uma vitória para trazer para o Pará aqui. E quero agradecer a Lívia a Pará e quero agradecer a todo mundo da equipe aqui do Machida e do Michel Tratou. Esse aí galera, esse foi o Caixa Grossa, David de Oliveira, jubileu, ouça!